Bem gente, uma estratégia muito levada em consideração aqui no mercado é referente ao serviço do Visa Infinity e de outros cartões aí que tem o serviço de proteção de preço. E como que funciona isso? O proteção de preço é um serviço oferecido pela bandeira Visa, no caso, aos cartões Gold, Platinum, Signature e Infinity, onde cada cartão tem um valor de devolução. Sendo o Visa Infinity o melhor aí para a devolução da diferença do preço que você encontrava. Funciona da seguinte forma. Imagine você comprando um aparelho de celular, um iPhone, por exemplo, um Samsung S22 Ultra aí, um iPhone 13 Pro Max, né? E aí você encontra o aparelho, por exemplo, por 12 mil reais e acaba comprando aí no site por 12 mil e ganhou algumas quantidades de milhas. Então, por exemplo, você vai encontrar o site do programa, por exemplo, o Livelo, comprando um iPhone 12 Pro Max por 12 mil reais e ganha 100 mil pontos. Ou seja, 100 mil pontos Livelo, certo? Uma mega de uma promoção. E aí, em menos de 30 dias, você encontra esse mesmo aparelho em um site de oferta aí, por exemplo, por 7 mil reais. Então, você vai encontrar a diferença do preço que você pagou para esse site que está em promoção. Você vai acionar a Visa, ok? E vai pedir a devolução da diferença do preço. Eles vão analisar o seu cartão. E dependendo do seu cartão, terá aí o valor da devolução para você. Com isso, o seu aparelho, você ganhou 100 mil milhas, 100 mil pontos Livelo. Você vai esperar a Livelo chegar uma promoção para transferir os pontos da Livelo para um outro programa. Ou seja, transfira os pontos de qualquer programa para TudoAzul, Latam, Smiles e ganha o dobro de pontos. Você ganhou 100 mil pontos, você vai transferir e vai ganhar 200 mil pontos. Isso aí é uma jogada legal de preços aí com milhas. Fora a devolução do celular, a diferença que você conseguiu com a Visa, tá? E logicamente que os produtos precisam estar com nota fiscal, certo? Então, só para que você veja a cobertura. No Visa Gold, até 1.320 por evento e até 1.320 por conta e por ano, tá? Visa Platinum, até 1.650 por evento e até 6.600 por conta e por ano. O Visa Platinum Travel, até 1.650 por evento e até 6.600 por conta e por ano, tá certo? O Visa Signature, até 1.650 por evento e até 6.600 por conta e por ano. Já o Visa Infinity, até 13.200 por evento e até 13.200 por conta e por ano. Então você viu que o Visa Infinity tem o maior poder aqui em devolução de um produto. Então você comprou, por exemplo, um iPhone e encontrou uma diferença de 3 mil reais, e eles vão devolver para você essa diferença. Logicamente que aqui eu estou trazendo para você uma simulação simbólica. Mas vamos pegar o meu caso, no caso deste Samsung S22 Ultra que eu acabei comprando aí. Estava tendo uma promoção no site da Livelo onde este aparelho, juntamente com o Magazine Luiza, ele estava saindo por 5.900. E aí em 5.900 você ganhava 77 mil milhas usando, comprando com esse aparelho. O que aconteceu? Você comprou o aparelho por 5.900, ganhou 77 mil milhas do produto que você comprou, tá certo? E ainda poderia navegar durante 30 dias e encontrar um preço mais barato que no caso esse que eu paguei de 5.900. Só de você transferir para a Livelo, por exemplo, 77 mil pontos e dobrar esses pontos, você já tem um X valor em dinheiro do aparelho. Você imagina um aparelho como esse sair por 3 mil reais, um S22 Ultra. Por mais que ele desvalorize dentro de alguns meses aí, acredito eu que por menos de 3 mil reais você não vai comprar um S22 Ultra. Então realmente está muito top e aproveitar essas promoções. E usar um produto, no caso a proteção de preço, o Visa Gold, Visa Platinum, Visa Platinum Trevo, Signetro e Infinity, vale muito a pena. Por isso que alguns cartões que você tem aí sem anuidade na bandeira Visa, no caso Platinum, é muito interessante você ter. O Gold não é ruim, 1.320, só que o Platinum é 1.650 por evento e 6.600 por ano. Então ter um cartão como esse vale muito a pena, ainda mais se você não paga a anuidade deles. Como é o caso dos cartões Platinum que nós temos aí, um Clique Visa Platinum, um SX que você talvez não paga anuidade pelos chave pics cadastrados ou 100 reais por mês. Cartões do Santander, por exemplo, um Elite que você não paga anuidade no Visa, gastando 2 mil reais no Van Gogh. Então assim, nós temos outros benefícios de cartões Platinum, até mesmo o Trevo ou o Signetro que o Itaú está liberando de graça agora, o Visa Signetro para alguns clientes, o Bradesco também, como também o cartão Clique Visa Platinum do Itaú, Visa Platinum da Vivo, entre outros que não tem anuidade pelo Itaú aí também. Então vale muito a pena você ter esses benefícios e poder praticar. Portanto, este é mais uma estratégia para você poder ganhar benefícios com o seu cartão e utilizando a estratégia do seguro proteção de preço.